Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos, como sempre. E hoje, pela primeira vez, já há algum tempo, um bocadinho mais falei disto, mas tenho para aí filmes disto à brava, mas tenho que começar a falar também destes filmes. Vou falar de um filminho de super-heróis. Tenho disto à brava e é raro falar, porque eu estou sempre prioridade aos outros filmes do que aos de super-heróis, que a malta já devora e se traz para a frente. E então resolvo ir começar agora com uma saga muito conhecida do pessoal que é nada mais, nada menos do que o Superman, super-homem, com o grande Christopher Reeve. Antes disso, queria pedir-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem, ativarem o sininho, que é sempre importante para mim e para vocês. Ora, o primeiro filme, aí está, Superman a bombá-los todos. Esta versão foi comprada cá nos Tugas. Aí há uns anitos, quando isto saiu. Aí ali podem ver o super-homem lá, a sair lá da bola. Este é pintadinho? Ah, é. O Bull-Roy pintadinho e tudo. Aqui com o grande Christopher Reeve a fazer as honras da casa. Este sim, sempre gostei muito deste de super-homem. Acho que isto é de 78, acho eu. Não diz, mas é, acho eu... Já não me lembro do ano deste filme. 151 minutos de filme. Eu acho que isto não é a versão de diretor-secret. Sei que depois, mais tarde, o Richard... O Richard Donner fez um diretor-secret. Não sei se isto está aqui a versão toda, não faço a mínima ideia, mas isto, pelo menos, tem legendas em Tugas. Foi em 2010 que eu comprei isto. Bem, então vamos lá embora. A nível destas, comentário do realizador Richard Donner, que Deus o tenha, rodar o super-homem e filmar a lenda, teste de ecrã de super-homem, áudio musical, trailers de cinema e spot TV, levantar voo e desenvolvimento de super-homem. Está bem. Então vamos lá embora. Esta fantástica aventura... Ah, então tem... Olha, tem cenas a mais, tem. Diz aqui, 8 minutos de cenas inéditas. Então, no final está tudo. Olha, eu não sabia, já não me lembrava. Tenho de voltar a ver este filme, já há algum tempo não vejo. Acho que é de 78, mas não tenho a certeza. E depois aqui também não diz nada. Estes filmes Tugas é uma coisa inagreditável. Esta fantástica aventura, que se tornou um grande sucesso, venceu o Oscar da Academia, um filme soberbo, que Richard Donner revisitou e adicionou 8 minutos de cenas inéditas. Desfruto de cenas adicionais no Conselho de Krypton. Conheço algumas das estrelas que anteriormente conhecerem o fato de super-homem. Veja Jor-El a explicar ao seu filho a sua missão na Terra e assista a uma cena adicional no interior do diabólico esconderijo de Lex Luthor. Christopher Reeve, Marlon Brandt, Gene Ackman, Margot Kidder. Isto é que Margot Kidder ainda não há mito vil. É brutal neste papel. O grande boé. Oferecem memoráveis interpretações e em um grande filme do grande super-homem. Este é o primeiro capítulo do super-homem. O primeiro que saiu de todos. A bombá-los todos. Eu vi isto em Guido, o grande boé. Ele em criança a levantar o carro. É contra o Lex Luthor. Que eu não sou muito apreciador desse gajo. Já sei se este gajo é um bocado meio maluco. Não sei. Nunca fui muito à bola desse gajo. O cara é que não... Nunca fui um vilão. Agora o abominável já a conversa é outra. Gosto mais das criaturas. Esse gajo é tipo um gajo humano. Para mim não. Não me dá pique. Só gosto dos extraterrestres e daquelas cenas de todas mará. Mas o filme até dispõe bem. Para mim é um grande filme do super-homem. Já toda a gente sabe a história de trás para a frente. Mas eu até tenho a figura de Alto Toys do gajo do super-homem. Mas é do Christopher Reeve. Não é de mal nenhum. Esta saga são 4 filmes. Mas eu só tenho os primeiros 2 porque o 3 e o 4 eu não gostei. Nem comprei. E é assim meus amigos. Ficamos hoje por aqui. De mim. Da turma toda. Nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço. E até ao próximo programa. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.